Autor de homicídio no bairro Cerâmica é preso pela polícia militar. Na noite de segunda-feira, 16 de setembro, um homem de 28 anos, sem passagens pela polícia, matou a facadas o vizinho, de 63 anos de idade. A vítima era o pai de uma adolescente, de 14 anos, com quem o autor mantinha um relacionamento amoroso, sem o consentimento da família. Segundo consta no boletim de ocorrência, apesar da família não aprovar o namoro, a adolescente saía de casa às escondidas para encontrar com o rapaz, que morava em frente à sua casa. Na noite do dia 16 de setembro, conforme relato da mãe do menor, ela deslocou até a casa do rapaz para tirar satisfação sobre o assunto, pois, segundo ela, aquilo já tinha ido longe demais e ele tinha o dobro da idade da filha. Neste momento, chegou ao local o pai da menor, que tem 63 anos de idade. Vendo a discussão, a vítima apoderou-se de um pedaço de madeira e foi de encontro com o namorado da filha. O rapaz, que já estava com uma faca na cintura, sacou a arma e desferiu 12 facadas na vítima, que não resistiu aos ferimentos, caiu no meio da rua e faleceu no local. A morte foi confirmada por uma equipe do SAMU. Após o crime, o autor evadiu em uma bicicleta. Somente na manhã de ontem, 17 de setembro, após buscas ininterruptas, o autor do homicídio foi localizado e preso em flagrante por uma equipe tático móvel do 30º Batalhão de Polícia Militar. Ele foi encontrado omisiado nos fundos de uma residência na Vila Viana. A arma utilizada no crime, uma faca com aproximadamente 30 centímetros de lâmina, foi recolhida pela perícia ainda no local do crime, uma vez que um pedaço dela havia quebrado no corpo da vítima. Um aparelho celular que estava de posse do autor foi entregue por ele aos policiais militares. Segundo o autor, no aparelho há provas de que ele vinha sendo ameaçado pelos familiares da vítima.